E ae, DJ Gabriel Muniz, tipo pão Vem de frente, vem de lado, vem por cima Vem de força, vem por cima Vem de lado, vem de lado Vem de frente, vem de lado Vem de lado, vem de lado Vem de frente, vem de lado Piranha, tu tá chapada Ô mulher, tu tá louca Tá fazendo estripeteze pros amigos da boca Tira logo essa roupa, tira logo essa roupa Estripeteze das piranha pros amigos da boca Tira logo essa roupa, tira logo essa roupa Estrepetesio das piranha, pros amigos da boca Já que nós é a voz da favela, tá tudo explicado né, não precisa mais falar nada Vem, 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 taca no pra trás Vem, 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 taca no pra trás Taca, 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 taca no pra trás Taca, 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 taca no pra trás Vem, vem, taca, 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 taca Cai, cai que serreca, cai, 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 cai Cai, cai que serreca, cai, 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 cai Vem de frente, vem de lado, vem por cima, vem de força, vem por cima, vem de lado, vem de lado Vem de frente, vem de lado, vem de frente, vem de lado, vem de frente, vem de lado Piranha, tu tá chapada, ô mulher, tu tá louca, tá fazendo estripétise pros amigos da boca Tira logo essa roupa, tira logo essa roupa Estripétise das piranha pros amigos da boca Já que nós é a voz da favela, tá tudo explicado né, não precisa mais falar nada Vem, 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 taca no parais Vem, 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 taca no parais Taca no parais